Amanhã, 20 de novembro, você não conseguirá esquecer essa segunda-feira tão cedo, sabe por quê? Escuta com muita atenção, vai ficar pequeno para o tamanho daquilo que vai acontecer na tua vida, escuta com muita atenção, hoje é domingo, domingou, 19 de novembro, o dia que Deus está na boca do profeta falando contigo, escuta atentamente, abra o ouvido com muita fé, provérbios 13, 13 diz que aquele que despreza, esse perecerá, aproveita, fortalece aqui o conteúdo do profeta com o coração, com uma estrela, com mimo, e o Senhor te retribuirá e te retribuirá muito, escuta atentamente, amanhã, segunda-feira, 20 de novembro, é a data que Deus começa a reciclar, Deus começa a transformar algumas coisas na tua vida, eu vou te falar aqui, porque essa data jamais será esquecida, jamais, coloca o teu nome nos comentários que eu vou orar, ativando e confirmando essa revelação de Deus na tua vida, aproveita, fortalece aqui o conteúdo do profeta com uma estrela, com mimo, com coração, e o Senhor te retribuirá, é muito forte aquilo que Deus está me mostrando, o tempo de cantar chegou, o tempo da novidade, o tempo da dupla honra, o tempo do novo de Deus para a tua vida chega a partir da data de hoje, e manda te dizer ao Senhor que você vai ficar surpreendida, surpreso, com aquilo que Deus vai realizar na tua vida, aquilo que Deus há de manifestar na tua história será tão grande, mas será tão grande, mas tão grande, que o nome do Senhor será glorificado, fique em paz, descanse o teu coração, não queira falar, não queira explicar, não queira apenas confie, porque aquilo que Deus há de realizar, aquilo que Deus há de transferir para a tua vida, essa unção de dupla honra, será tão grande, será tão notória, será tão óbvio aquilo que Deus fará, que todos ao teu redor irão ver, tantos que te humilharam, como os que acreditaram em você, como os que apontaram como coitadinho, como aqueles que acreditavam no teu potencial, Senhor manda eu te dizer que será muito grande, a partir de amanhã 20, 20 de novembro, número profético, profeta, amanhã minha vida já vai transformar totalmente, não, amanhã é o início, amanhã é o start, hoje você dorme frustrada, quebrada, bagunçada, amanhã você já levanta disposta, e com uma perspectiva de vida diferente, você verá mudanças ao teu redor, você verá mudanças sobre a tua vida, que trarão sobre você e a tua casa uma alegria muito grande, e o Senhor está dizendo que projetos, sonhos, muita coisa que era para dar errada, vai começar a dar certa, porque aquilo que Deus abençoa, lamarassai, lemando que a sóbria, aquilo que Deus abençoa, o mal não tem poder de amaldiçoar, aquilo que Deus determina como benção, o mal não tem poder de segurar, porque operando o nosso Deus, ninguém, ninguém impedir a Deus, já foi na frente, já abriu o caminho, já quebrou a corrente, já tirou os espinhos, já ordenou os anjos para contigo lutar, a benção de Deus sobre a tua vida, já está manifesta,